Olá pessoas, uma ótima tarde a todos. Eu sou Raquel Sampaio, a gente inicia a partir de agora o programa Estúdio Interativo. Hoje, aqui na presença de uma pessoa que vai acrescentar, e muito, o nosso papo. Maria Luiz, ela trabalha aqui com a gente na TV Assembleia. Olá Maria Luiz, ótima tarde para você. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente. É um prazer te receber aqui no nosso programa. Obrigada. Porque no programa de hoje nós vamos falar sobre cabelo, mas se você me ouvir falar desse jeito, simples, não é simplesmente falar de cabelo. E você vai entender um pouco do que eu tô falando, porque a gente vai conversar também no programa de hoje com a Leonora Silva. Ela tá de forma remota. Eu vou ler um pouquinho do currículo dela para vocês, tá? Acadêmica de história, militante do movimento negro, idealizadora e coordenadora do projeto Preto Massa. Olá, boa tarde, Leonora. É um prazer tê-la aqui no nosso programa hoje. Boa tarde, prazer é meu. Obrigada pelo convite desde já. Tá, então. Como eu falei, a gente simplesmente não vai falar só de cabelo. Eu acho que você vai entender a partir de agora, porque dentro do nosso programa a gente tem muita coisa para mostrar para vocês. Para a gente falar um pouco sobre cabelo, a gente precisa entender sobre o discurso de raça no Brasil e que tipo de cabelo a gente tá falando nesse momento. Então, a Leonora vai falar um pouquinho para a gente. Não é isso, Leonora? Bom, é... a começar aqui, falar de identidade é um processo um tanto pouco complexo, porque quando a gente se fala em identidade, observe que não falamos de identidade da mulher branca ou do homem branco, mas sim do povo negro. Por quê? Porque a gente nota-se que há essa necessidade de auto-afirmação. Por quê? Porque esse processo, a questão da nossa imagem como parte da população brasileira, negra, começou a ser distorcida desde a época da colonização. A nossa imagem foi totalmente animalizada. Ou seja, cria-se um padrão pelo colonizador e nos dias atuais também. Então, falar sobre identidade não é falar só sobre cabelo, como você mesmo mencionou, que é algo bem interessante. Mas o cabelo é um traço importantíssimo da nossa identidade, assim também como traços fenotípicos, né? Como o nariz, a boca, que são traços que nos definem bastante. Sim, sim. E em relação a esse discurso, em relação à história mesmo, esse apurado da história, a gente, em alguns artigos que a gente busca ler sobre o assunto, inclusive, Maria Luíza, que está aqui, contribuiu muito para que eu pudesse me aprofundar sobre essas informações. Eu estava lendo dentro dessa matéria que o povo branco acreditava, na época, que estava retirando os negros da barbárie e utilizavam os meios de escravidão, de agressão e tudo mais para que, como se fosse uma limpeza desse povo, como se fosse uma reorganização da vida religiosa e também da vida como um todo, como se eles realmente viessem com o mal, como o mal, e que eles precisavam combater esse mal de alguma forma, como se eles estivessem salvando essas pessoas. Que visão é essa? Bom, isso parte de um discurso muito justificado pelo colonizador, baseado na Bíblia. Eles, principalmente nessa questão de converter os povos, desde África, que a gente vê, desde o continente africano, antes da trazida dos africanos para cá, na condição de escravos, né? Porque não é um povo que é escravo, é um povo que foi escravizado. Então, a gente vê muito isso, tanto até textos de historiadores, quando a gente vai estudar sobre isso, essa questão de ser um discurso para legitimar essa ação do colonizador. Entendi. Olha só, a gente tem aqui, a gente separou, então, por falar em imagem e identidade, a gente separou aqui algumas campanhas publicitárias que são antigas e também um pouco mais recentes, porém, que carregam o que a gente está falando aqui agora, que carregam o que vem sendo trazido desde essa época até os dias atuais, que é a questão do racismo em relação a essas características, a identidade do negro. Eu vou mostrar aqui agora, os meninos vão soltar agora, e eu queria também que a Maria Luísa pudesse falar um pouco sobre como que ela se sente vendo essas publicidades. Olha só, essa aí é bem antiga, nessa imagem a meninazinha está segurando um sabonete, e ela pergunta por que sua mãe não usa o sabonete tal. A menina branca está mostrando isso para a menina negra. Normalmente na inocência de uma criança, a criança que ainda não tem noção do que é realmente o preconceito. É uma coisa que foi passada a ela e ela ainda não tem essa consciência. Então, é muito doloroso você já ver uma criança reproduzindo o preconceito sem ter essa consciência do que está fazendo. Olha só, essa aí diz, é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra, devassa negra, encorpada, nananã, nananã, e no final ainda coloca que é com aroma de malte torrado. É absurdo, você está banalizando, comercializando a imagem da pessoa negra. A gente escolheu mostrar por quê. A gente precisa que vocês aí de casa possam entender que essas questões são reproduzidas naturalmente ainda nos dias de hoje. Não é isso, Leonora? A gente pode encontrar determinadas situações ainda nos dias de hoje. E aí você vê aqui a Maria Luíza dizer o quanto que é doloroso. O quanto que é doloroso você ver, por exemplo, que crianças já começam desde cedo a reproduzir essas questões. Sim, sim. Inclusive, eu gostaria até de comentar a imagem anterior sobre a mulher. Isso passa uma imagem, aquela construção de um estereótipo que não nos cabe à mulher negra. Isso se trata da hipersexualização dos corpos negros. Então, o que? A gente vê esses discursos ainda sendo reproduzidos pela mídia, por uma parte, quando deveria fomentar a desconstrução desses preconceitos e do racismo. Que a mulher negra tem que saber sambar, ela tem que ter um corpão, né? Que é aquela construção de estereótipo da mulher brasileira, entre aspas. Então, isso tem que ser desconstruído. Em relação à imagem aí da publicidade da Crespinha, eu já tinha visto também, e isso realmente é muito doloroso. E eu digo isso porque no meu projeto, o Preto Massa, a gente trabalha muito com essa questão de identidade. Porque a identidade é algo que é construído, que tem que ser reforçado todos os dias. Porque, como a nossa colega aqui falou, realmente, essa questão dos preconceitos e do próprio racismo, que já, infelizmente, está enraizado na estrutura social, política do Brasil, do país, é ensinado desde a infância. Então, eu já vi crianças, eu já dei palestras, e já vi crianças dizerem que não gostam do cabelo, porque, na escola, os coleguinhas fazem bullying, chama de cabelo de bombril, entre várias outras denominações negativas. E isso é triste demais. Eu já passei por isso, e por isso eu tento muito trabalhar essa questão da autoestima também, porque envolve essa questão de trabalhar a autoestima. não é só uma questão de enxergar-se em si mesmo, né, dessa questão da construção de identidade, mas uma questão também de trabalhar essa questão de aceitar seus traços, de aceitar sua identidade, realmente. Tá, e a gente tem outra pessoa aqui que vai conversar com a gente também sobre isso, sobre a sua história de causa, assim como a sua, Leonora, que é a Maria Luísa. A gente vai chamar rapidinho o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais estúdio interativo. Até já! Tchau. Olá, estamos de volta com mais um Estúdio Interativo e no programa de hoje a gente segue falando a respeito da identidade negra e a gente escolheu falar sobre cabelo, um desses traços que carregam a identidade negra e eu estou aqui com a Maria Luísa, nossa colega de trabalho, está conversando muito sobre esse assunto e agora, nesse momento, eu queria muito que a Maria Luísa pudesse falar um pouquinho da sua história em relação ao seu cabelo, a sua trajetória. Maria Luísa sofreu muito na infância, adolescência, passou por muita coisa e a história dela, eu acho que muita gente que está em casa vai se identificar. Meu cabelo começou a crescer, que eu sofri preconceito na escola. Deu início na escola. Eu cheguei a ser agredida não só verbalmente, como fisicamente também, por conta do meu cabelo. Nossa. Isso levou com que eu ficasse muito triste, muito deprimida e fez com que a minha mãe, em um ato de desespero, porque eu creio que isso foi um ato de desespero, porque não é saudável você alisar o cabelo de uma criança, é alisar o meu cabelo. Então, com 6, 7 anos de idade, que é muito cedo e não é saudável, eu comecei a alisar o meu cabelo. Naquela época, Maria Luísa, você não tinha conhecimento de discussões acerca disso? Não. De grupos que pudessem falar sobre isso? Até porque é uma coisa que ainda assim não é muito discutida. Está tendo mais evidência, mas não o suficiente, infelizmente. Então, para mim, como criança, eu ainda não tinha tanto acesso a isso. Hoje em dia a gente tem mais acesso através da internet, em grupos que a gente pode se reunir, discutir. Mas eu, como criança, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha acesso a esses grupos de discussões. Então, era muito limitado para mim. O que me via, as informações que eu tinha acesso era que o meu cabelo não era bonito, que o meu cabelo era feio e que eu precisava resolver esse problema. E como eu resolveria? Alisando. Nossa. Então, foi isso que aconteceu. A minha mãe veio e todo mundo alisou o cabelo. Ótimo, maravilha. Se isso me der paz na escola, se acabar com os preconceitos na escola, se me der um conforto, tudo bem. E aí, nisso eu me acostumei e alisei o cabelo durante a infância inteira. Já fui parar de alisar o meu cabelo nos meus 16 anos. Então, foram aí... Como é que foi esse despertar para você? Em que momento você pensou assim, ah, eu vou parar com isso. Eu preciso aceitar o meu cabelo. Foi realmente na adolescência. 16 anos com o acesso à informação. Isso. É o poder da informação. É de você procurar, de você ter o acesso àquilo e você se perguntar, se questionar. Outras pessoas se questionam e você tem acesso a essas informações de questionamento e se questiona também. Por que eu faço isso? É por minha causa ou é por conta de outras pessoas? Como que eu vou me sentir bem? Eu estou me sentindo bem assim? Não estou. A sociedade que estava me impondo aquilo. Na verdade, é óbvio que eu tive a opção de não fazer. Mas eu me sentia pressionada a fazer aquilo. Eu precisava fazer aquilo. Então, foi muito doloroso. Foi um processo muito doloroso. Eu passei anos com o cabelo alisado. E como eu disse, foi uma coisa que me trouxe paz. Porque sofrer preconceito por conta do cabelo não é fácil. Até hoje. Eu me aceitei, mas ainda assim, eu entrei em locais. Eu tenho olhares tortos. Então, essas informações me deu esse apoio. E outras pessoas também que tiveram essa coragem antes de mim, me deram apoio. E felizmente, eu consegui fazer esse processo de transição. E olha só o processo de transição da Maria Luísa. A gente tem imagens aí que mostram todo esse processo. Pode soltar. Olha só. É o cabelo alisado. Durante muitos anos, cabelo alisado. Aí, com o cabelo alisado ainda, eu comecei a sentir a vontade de ter os meus cachos, o cabelo crespo. E comecei a cachear. Sim. Com o cabelo alisado, eu comecei a cachear o meu cabelo alisado. Então, você já pode ver que do meio para o fim do cabelo já tinha uma ondulação. Já tinha um certo volume. Porque eu tinha essa vontade de ter o meu cabelo natural. Sim. Mesmo que o meu cabelo não fosse cacheado e sim crespo, eu queria que parecesse mais comigo. Não queria parecer com outras pessoas. Eu queria... Ó, interessante aí. A questão do uso das tranças. Que eu usei para poder passar pelo processo de transição. Sim. Eu lembro que você até comentou comigo que sentia um certo receio de utilizar as tranças por conta da questão da apropriação. Da apropriação cultural, sim. Mas, ao mesmo tempo, foi um processo que contribuiu demais para você. Sim, porque eu me vejo ainda, apesar do cabelo crespo, eu me vejo ainda em um local privilegiado. Eu me sinto uma pessoa privilegiada porque eu não sou negra. Ainda não tenho os tranços mais fortes. Isso. Eu tenho o cabelo crespo, mas a minha cor é a branca. Eu sou uma pessoa privilegiada. Então, eu tinha receio do uso das tranças porque eu estaria me apropriando de uma coisa muito importante para as pessoas negras, para a história e para a vivência delas. Então, eu passei muito tempo pensando antes de colocá-las. Até o crescimento também foi prejudicado por conta dos alisamentos e tudo. Eu vejo o meu cabelo como uma forma de poder, de revolução. O meu cabelo é maravilhoso. Hoje em dia eu vejo isso. Antes eu não via. Eu via ele como uma coisa horrível na minha vida. Hoje em dia eu já acho maravilhoso. Ok, Maria Luísa. Obrigada pelo seu depoimento. Muito obrigada. Olha só. E aí está aí. Maria Luísa está aqui. Linda, liberta de todos os processos químicos que vêm. Olha só. A gente segue falando sobre esse assunto. E agora, com o Papo Maroto, é com você, Jader Damasceno. Está começando mais um Papo Maroto e hoje a gente vai precisar de pesca. Aquela colinha para começar o quadro, porque o histórico, a biografia dela, tão jovem, mas uma biografia incrível. Vamos lá. Rapper, jornalista, pesquisadora, realizadora audiovisual, correspondente de plataformas como o Corre Diário e Estudos Étnicos no Doutorado e Comunicação e Cultura no Mestrado. Carmen Kemmoli. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, Jader. Que prazer estar aqui no Papo Maroto, contigo, matando essa saudade ainda que de longe. Olha, gente, a Carmen tem um currículo muito extenso. Mas para começar o papo, como a gente está falando sobre cabelo, identidade e a importância de entrar e de se debater esses discursos, eu vou começar com a frase da Conceição Evaristo. O imaginário brasileiro, pelo racismo, não concebe reconhecer mulheres negras como intelectuais. E a gente já começa assim, Carmen, o que mais o racismo brasileiro não deixa a gente ver? Ah, ele não deixa a gente ver o continente africano, né, que é de onde mais de 4 milhões de pretos escravizados saíram sequestrados para o Brasil. Ele não deixa a gente ver a nossa verdadeira cultura, a nossa verdadeira essência. Ele não deixa a gente ver, muitas vezes, a nossa alma, né, faz com que muitas pessoas brancas enxerguem a gente como sem dor e sem alma que pode apanhar. Então, ele não enxerga os nossos afetos também. Então, o racismo brasileiro, ele é uma grande máscara que a branquitude do nosso país e do mundo coloca sobre os nossos olhos e não deixa a gente ver muitas e muitas coisas. Carmen, o que a BELU te empoderou e te fez acreditar no potencial dessa jornalista, rapper, pesquisadora? Como? Como é que tu ocupa os espaços hoje? Como é que os ambientes estão sendo ocupados? Porque, assim, tem a diáspora de Stuart Hall, quando ele está trabalhando a parte sobre a racialidade, que é uma construção branca, quando a gente entende a negritude e o cabelo, as tranças e a ocupação dos espaços políticos, também é uma educação racial. Como é que essa mulher tem se construído nesses espaços? Porque, muitas vezes, a gente fala dos problemas que o racismo acarreta sobre o corpo e o cabelo negro. Mas e as conquistas? Primeiro que, quando eu assumi a química do meu cabelo, eu passei uns... de 2008 até 2012, 5, 6 anos usando química. E aí, quando eu tirei, eu percebi, já muda de cara, né? Parece que você deixa outra pessoa para trás. E aí você vai como se você estivesse renascendo de novo ali, descobrindo, né? Se descobrindo de novo. E aí foi uma descoberta tanto de, do mínimo, que é perceber o meu rosto com a outra geometria, né? Com a outra textura, assim. Do mínimo até desse fato do posicionamento, né? E aí você fala das conquistas. A partir do momento em que eu coloquei isso como uma prioridade, né? Compreender as minhas raízes mais de uma maneira... De uma maneira séria mesmo, no sentido de fazer disso também o caminho do meu trabalho, né? O caminho da minha pesquisa. E isso foi... Isso também gera frutos, né? Inclusive não apenas para mim, gera fruto tanto para mim quanto para a minha família que vem trabalhando nesse sentido junto comigo, né? Dessa descoberta. Então, eu acho que a maior conquista foi perceber, né? Coletivamente, assim, em comunidade mesmo, como a gente fala. Comunidade que é o meu núcleo familiar, mas também os meus amigos e parentes, pessoas que estão próximas, né? Perceber que todo mundo foi também um pouco se percebendo e se olhando. Muitas... Lá na minha casa, minhas duas irmãs e minha mãe também deixaram o cabelo... Assumiram, né? O cabelo natural. Várias primas assumiram também. E não apenas elas, né? Várias outras pessoas também. Que eu estava até falando um dia desses, de que quando eu tirei a química do meu cabelo em 2012, eu não imaginava que eu fosse ver uma revolução capilar acontecendo. E a gente meio que viu, né? Muitas pessoas hoje em dia já assumem o cabelo e estão dando esse primeiro passo de se construir e de decubar essa estrutura do racismo mesmo. Gente, para quem está aí em casa, está curioso e quer saber um pouco mais, tem Carmen em todas as plataformas, inclusive com clipe e EP. Todo mundo já notou que o papo poderia se estender. Carmen sempre trazendo um monte de novidade, mas eu queria muito agradecer, Carmen, pedir para você deixar aquele recado para todo mundo que está em casa. Ah, eu queria deixar um recado para a gente se cuidar muito, né? Nesse período de pandemia, porque eu acredito que não tem sido fácil, principalmente para a gente, né? Muitas vezes famílias pretas que estão em sua maioria desempregadas. Então, a gente tem passado muito perrengue nessa pandemia. E a gente sabe que a solidariedade, ela bateu lá no começo, mas que ela veio definhando, né? E a gente tem passado por momentos muito difíceis, enquanto povo mesmo, né? E aí uma poesia para Timon e Teresina, que eu gosto muito, estou com muita saudade. Já já tomei de novo. Peço licença, que poesia, que prosa preta é terra sagrada. Playboy tenta e mita e mita, mas as verdadeiras saca. Mente descolonizada, já perdemos a paciência. Pretos no poder e no fronte, batemos nessa frequência. E nos correm incessantemente, destruindo as correntes desses corpos e das mentes. Se esquivando das serpentes, vim de Timon, bebastei Teresina. Tem Tereco, encantaria e a Umbanda domina. Verminha negrada, um sal de mental. Protegendo o seu espírito desse sistema brutal. Não mais nossos irmãos, confundido com bandido. Crespi Dredd, né? Suspeita é nossa força. É lindo, é lindo, é lutar. E não vamos parar. Racismo infame, em sequela, vai ter que nos aturar, denunciar. Em todo lugar, nós vamos apontar e eu vou ter que atacar. Se o racismo é estrutural, a nossa meta é derrubar. E é com essa rima que a gente agradece, Carmen. E também volta para o estúdio. Ok, Jader, muito obrigada. Muito obrigada por essa contribuição no programa de hoje. A gente vai rapidinho para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Estúdio Interativo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta com mais Estúdio Interativo. E a gente segue batendo esse papo muito interessante, muito importante. E eu já queria puxar aí a nossa entrevistada, Leonora. Leonora, eu queria deixar em aberto para você. A gente está conversando bastante sobre o tema. Você ouviu aí um pouquinho da história da Maria Luísa. Como você falou, você passou por muita coisa também em relação a esse processo, a essa questão dessa construção mesmo, dessa identidade. E hoje você abrange aí uma gama imensa com o seu projeto, apoiando pessoas que realmente precisam de orientação e precisam sair dessa caixinha que a sociedade costuma querer botar a gente. A questão das tranças que foi falada é bastante interessante tocar nesse assunto, porque as tranças têm ajudado muito as mulheres que estão passando por processo de transição. As tranças aí vêm com um contexto histórico desde muito antes de as pessoas ressignificar como modismo hoje em dia, que esse é o problema. As tranças têm um conceito histórico muito forte. Mulheres negras, que eram escravizadas aqui no Brasil, usavam as tranças, os desenhos das tranças na cabeça, simbolizavam, traçavam os caminhos dos quilombos, eram usados para esconder grãos de alimentos, de arroz. Então, é um processo e hoje em dia é uma questão de identidade mesmo, essa questão do se reconhecer. Infelizmente, tem até uma escritora que fala sobre isso, que é a Joyce Bert, e ela traz essa questão de que, infelizmente, muitas mulheres ainda podem alisar o cabelo nessa busca consciente ou inconsciente mesmo por essa questão de um padrão que foi posto pelo colonizador, pela sociedade, que é tido como aceitável. Então, é algo que tem que ser desconstruído. E essa questão de reconhecer esse significado do aceitar-se é interessante porque entra na questão também do empoderamento, mas a gente tem que ter na consciência de que o empoderamento não é naquele sentido de dar poder, porque nada nos é dado. A gente conquista e é uma conquista muito difícil até, porque é um processo lento, é um processo gradual. Então, a questão da questão do nosso próprio cabelo está no reconhecer-se em nós mesmos e não no outro. Essa questão de aceitar-se, de aceitar os nossos traços. E é interessante, eu trabalho isso até no Projeto Preto Massa, né? Que o Projeto Preto Massa é um projeto sociocultural, é um projeto independente. E ele foi criado em 2013. Em 2013 eu tinha o quê? 14 anos. 14 anos eu saí, botei a cara assim, a tapa mesmo, e disse, eu vou, vou enfrentar porque não tem condição. Se as pessoas, se as pessoas fazendo alguma coisa, estamos na luta, já é difícil, imagine se a gente ficar parado e não fizer nada, não é? Então, o nosso primeiro projeto visa justamente isso, que um dos objetivos do Projeto Preto Massa é a conscientização, é a luta contra o racismo e de trazer debates como identidade, de trazer debates como discutir, questionar, apropriação cultural, de trazer também, de inserir um jovem, que é principalmente inserir um jovem nesse universo cultural. Porque a gente vê aí que tem a Lei 10.639 da LDB, que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e africana em escolas públicas e particulares. Mas, infelizmente, é uma lei que, em suma, ela não é cumprida. Então, o quê? Muitas crianças crescem sem ter o contato, sem ter o conhecimento do que é a cultura, do que é essa questão de identificar-se em um grupo na coletividade. Sem ter o acesso a sua própria história. Isso, justamente isso. Então, é algo que eu sempre busco trabalhar. Inclusive, eu sempre gosto de fazer algumas críticas construtivas quando eu vou ministrar alguma palestra em escola pública. Eu sempre gosto de, no final, conversar com os diretores. Ah, vocês poderiam trazer tais debates para a escola, para dentro da escola, principalmente para crianças do ensino fundamental. Porque eu sempre busco trazer um debate de forma que o meu público-alvo, que, no caso, é de todas as idades, que é isso que eu acho incrível, é ver crianças, é ver jovens, idosos participando desses debates. E eu sempre busco falar isso de forma que eles entendam, não de uma maneira acadêmica, mas de uma forma simples, que faça com que eles tenham vontade de participar, que faça com que eles tenham vontade de desconstruir esse pensamento, de ter um senso crítico mesmo sobre as coisas. Porque é isso que a gente deve ter. O processo começa daí, de você questionar. Beatriz Nascimento, que foi uma grande intelectual negra, ela questiona essa questão da identidade também. Será que o que a gente tem é algo nosso, essa questão da identidade, ou é algo que foi imposto a nós? É algo que tem que ser questionado. É isso. A questão da informação, né? A informação, quando passada de forma clara, objetiva, como você tem feito, ela vai trazer realmente, ela tem trazido realmente muitos benefícios. Essa também é a proposta do Estúdio Interativo. Não é à toa que a gente agradece muito pela sua participação aqui no nosso Estúdio Interativo. E, claro, a gente ainda vai permanecer falando um pouquinho sobre esses temas. E agradeço também, não só pela participação, no Estúdio Interativo, como a sua participação em sociedade, né? A questão do projeto que você falou e tudo. Porque foi por conta de pessoas como você que eu consegui me livrar de vários tabus, de preconceitos. Então, muito obrigada por essa contribuição. Eu tenho certeza que muitas outras crianças e jovens também tiveram essa contribuição por sua parte. e eu fico muito feliz por isso. Eu que agradeço. Eu gostaria de, novamente, agradecer pelo convite. Foi um debate bastante enriquecedor. E eu estou muito feliz por ver que você passou por esse processo de transição também, né? Porque não é um processo fácil. Às vezes, a gente pensa em desistir no meio do caminho. Mas eu fico bastante feliz de ver o estúdio também trazendo esses debates, né? Na mídia, isso é importantíssimo para que haja realmente essa desconstrução desses preconceitos acerca da nossa imagem, né? Da identidade negra, principalmente com mulheres. Sim. Leonora, eu queria que você deixasse aí um último recadinho. Como é que as pessoas podem fazer para ter acesso a esse projeto que você citou aí agora há pouco? Como é que as pessoas podem contribuir com esse projeto? Podem ter acesso? De que forma? Bem, o projeto, ele é desenvolvido aqui na minha cidade, né? Santana do Piauí. Só que a gente tem levado ele, desde o início, para outras comunidades também. Principalmente comunidades mais carentes, que a gente vê o difícil acesso também a essa questão da educação. Mas, nas redes sociais, eu tenho um IG no Instagram, IG Pessoal, norinha.silva. Lá tem algumas coisas sobre o projeto. Infelizmente, ainda não tem um IG só para o projeto. Mas lá eu sempre estou postando coisas relacionadas ao projeto Preto Massa e relacionadas a essa questão da conscientização. E aqui em Santana também, qualquer pessoa que chegar, que perguntar. Você conhece a Leonora Silva? Onde é que eu posso me informar sobre o projeto? Aqui também. Infelizmente, a gente ainda não tem uma sede, mas a gente está sempre realizando esse trabalho durante o ano, ministrando palestras, fazendo roda de debates. Porque o projeto é independente, né? A gente não tem apoio financeiro de órgãos governamentais, órgãos públicos. Mas ele é realizado sempre com a ajuda de pessoas, mesmo aqui da cidade, que patrocinam para a gente realizar sempre a nossa noite cultural. Que tem essa também, que todos os anos a gente realiza uma noite cultural, que é a culminância em praça pública, para todo o público alto, né? Crianças, jovens, idosos. E é isso. Ok. Então, muito obrigada, Leonora, pela sua participação. E eu queria, para finalizar, chamar aí a nossa personagem, a personagem criada por Zaz e para o Estúdio Interativo. E veja como ela se mostra. Pode soltar. E aí, Pandora simplesmente enaltece a sua identidade com os seus variados estilos de cabelo. Maria Luísa, muito obrigada pela sua participação aqui no estúdio. A gente encerra por aqui. Na próxima quinta-feira tem mais Estúdio Interativo. Eu aguardo você. Então, até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho